Vem cá, meu Deus do céu, praia pesada, meu Deus do céu, tá só no bigodinho, eita, eita vovózona, Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, carpa, vem, e é a primeira, Eeeh Munaya, Que boa, hein, Tô, já começamos com uns 50 e tantinho, hein, Nossa senhora, irmão, Toma a linha, Vem, Olha aí, ó, Olha aí, Felipinho, É por aí, Minha chata é do seu filipinho SF Pro Isca, 20, 40, é, Aqui, ó, Praia de 50 e tantos, Mede na régua do titinho que ele, Aqui, ó, Vamos fazer a, É, Não fala duas vezes, Olha aí, Olha aí, Aí, ó, só pra, Desencargo, Pera aí, ó, Bem fisgadinho, hein, Cara, olha que lá, Bonito, Ela é gorda, Baixa bem, Com certeza tem maior, Porque eles já tiraram, Ah, 65, Já tiraram aqui, Checa bem, Ah, 55 já da primeira, Tá apertado na régua, É, Ó, 56, Cara, 56, E a primeira, É arrancar, né, Parabéns, Felipe, Vai ser tua maior do dia, Começamos, Vem, hein, Agora eu vou pescar, tá? Tá, faz uma foto de fã, Rapidão, Aí, mançada, Primeira do dia, Vento, viu? Muito vento, Mas, Acho que de fundo vai dar pra pescar bem tranquilo, Vamos já soltar ela aqui, ó, Deixa eu botar aqui pra vocês, Aí, Aqui, ó, Cinquenta e seis de primeira de dia já Calma Vai embora Vamos atrás demais Vamos, moçada, aproveitar aqui Que esse aqui já vai ser um vídeo Duas traíras dessas Estou usando aqui Essa vara ficou Perfeita para pescaria aqui no sul do Brasil Uma vara que Responde muito bem ao tipo de pesca De frog ou de fundo Shutter bait, spinner bait Amidori da Daisen E eu estou usando a Shotokan Que é a nossa carretilha que eu recomendo Para quem pesca atraída, com naré, roubá-lo 7,2 de recolhimento Doze enrolamentos 177 gramas E eu estou usando aqui uma linha 0,20 e 3 Beleza? Também da Daisen A linha Hatch Líder, estou usando 0,70 aqui Porque aqui é perigoso mesmo perder um peixe E a Shutter bait do Filipinho O cara que merece todo Todo apoio aí Muito batalhador Beleza? Então é isso aí Início Início de pesca Vou deixar isso como introdução Para vocês Estamos aqui em Bagé No Rio Grande do Sul E vai ter vários vídeos aí Para vocês com toda certeza Porque se Deus quiser Vai sair muito peixe hoje ainda Tá bom? Então continue acompanhando o canal Se inscreva se você não é inscrito Deixe seu like Que você ajuda a gente Trazer mais conteúdo aí para vocês Beleza? Acompanha aí que vem mais Valeu Aí ó Sabia que ela ia voltar Coisa linda Venha Pelo jeito tem uma charutada Do jeito que ela pulou Eu sabia que ela ia voltar Olha só que linda A traíra Nossa senhora Olha só Segunda traíra do dia Gurizada Mais uma cinquenta e tanto Vem cá Vem cá Vem cá Ela tinha batido uma vez Já eu tinha certeza Que ela ia voltar Chatterbait É chatterbait Ô isquinha maravilhosa Para a traíra Olha aí Eita Calma Tirar aqui Bruta viu Aham Ah Um pouquinho menor que a outra Show de bola galera Vamos lá Vamos ver se tiramos mais uma aqui Olha só de dentro aqui Vamos lá Olha aí moçada Estou usando a chatterzinha Essa aqui é uma 6 barra 0 Ó Peguei uma crazy movie Que eu tinha usado Para fazer de trailer Aqui ó Aí ó Fica de Trailer para isca Vamos lá Vamos atrás de mais Que monstra Que monstra Que monstra Que monstra Que monstra Traíra grande Traíra grande mesmo Grande 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 Vem cá Meu Deus do céu Traíra pesada Meu Deus do céu Tá só no bigodinho Eita Eita vovózona Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Carpa veia Vem cá Tá só no bigode Ah Munaya Vovózona Me Aê Felipinho Essa tua Shatterbait Tá demais Papai É titinho Vou ter que usar Tua régua De novo Que monaya Rapaz Galera Não E olha só Olha onde é que pegou Olha só Olha isso aqui Deixa eu pular um pouquinho mais Olha aí Cara Que monaya Acho que chegamos em 58 a 60 Traíra velha Já se percebe Olha só Uma traíra Antiga Vamos medir aqui Agradecer Ao Diego Que tá aí filmando Mostra tua cara aí Diego Na câmera Por favor Esse é o Diego E o Titinho Tá lá arrumando Acampamento Pra nós Olha aí Essa aqui A loja do Titinho Bagé Naco Vamos ver Encosta aí Diego É Mas no mesmo lugar Que eu bati várias E várias vezes É Chegamos na primeira 60 do dia Chegamos na primeira 60 do dia 60 Puta Macarpa Olha aí Como é traíra velha Olha aí 60 Primeira do dia De 60 Se Deus quiser Vão ser várias Olha aí Naco velho Traíra de 3kg Meu Deus Olha aí Nossa escama Achei que tá desgrudando Olha aí Aí moçada Vamos soltar ela lá Diego E aí a gente Bom Vamos botar uma foto Primeiro O cara Pé pra mim É fome Diego Acompanha Depois a gente Fala aqui Do material Por favor Diego Deve ser com cuidado Aqui Com pedra Se machucar E vamos soltar Essa bichona Aqui Aí ó Ai 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 Calma Vamos lá Deixa eu levantar Pra você Aqui ó Aí ó Que linda Traíra Vai lá Minha querida Essa é velha Hein Meu Deus Vamos soltar Aqui ó Eita Era pra ser um pouco mais Cinematográfica A saída Valeu Vamos lá Matou demais Diego Obrigado Titinho Obrigado Tira uma Maiorzinha 60 já deu Eles cumpriram Comprometido Vamos lá